Você gosta mais de chiclete? É. Mas você mastiga chiclete? Sim. Já engoliu chiclete? Não, só quando eu engasgo. Quando você engasga, engole? É. E o chiclete não cola na tripa? Não sei. O chiclete, quando você engole, ele não fica colado nas tripas? Quem é que é a tripa? É. Não fica colado na barriga? Não sei. Hã? Não sei. Você sabe fazer bolinha com chiclete? Sim. Eu vou falar com você. 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 Eu vou falar com você.